Bom, então vamos lá, boa noite a todos, vamos começar com a nossa aula de classificação doutrinária dos crimes, uma aula extremamente importante para o nosso curso de Direito Penal. Vamos começar aqui com o crime consumado, o que é crime consumado? É aquele onde se reúnem todos os elementos da sua definição legal, está dando para ver aí? É aquele que reúne-se todos os elementos da sua definição legal, ou seja, existe a cogitação, existe a preparação e existe a execução e a consumação. Quando a gente quer matar uma pessoa, ele primeiro cogita, vou matar uma pessoa, depois ele se prepara, ele vai na loja e compra uma arma, depois ele executa dando tiro na pessoa e depois ele consegue o objetivo da cogitação, que é ver a pessoa morta. Então, quando eu tenho a reunião de todos os elementos da definição legal do crime, eu tenho então um crime consumado. Diferente do crime tentado. O crime tentado é aquele que, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. É aquele que, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. É o agente que tentou matar a vítima e a vítima não morreu? É o agente que tentou lesionar e não conseguiu a lesão? É o agente que tentou furtar e não conseguiu subtrair a coisa alheia móvel? Agora, tem algumas questões importantíssimas em relação à tentativa. A primeira questão que eu queria chamar a atenção é justamente a pena da tentativa. A pena da tentativa. A pena da tentativa está prevista no artigo 14, parágrafo único do Código Penal, e diz que a tentativa é punida com a pena do crime consumado diminuída de um a dois terços. Então, é igual a pena do crime consumado diminuída de um a dois terços. Bom, primeiro, qual a natureza jurídica da tentativa? A tentativa é, penalmente falando, uma causa de diminuição de pena. Por quê? Ela diminui a pena e vem prevista em uma fração. Então, a fração é a palavra-chave para a causa de diminuição ou aumento de pena. Se diminuir, causa de diminuição. Se aumentar, causa de aumento. As causas de diminuição e aumento sempre vêm em fração. Segundo ponto. Mas, professor Franklin, como é que eu vou saber se o juiz vai aplicar um terço ou dois terços? É muito simples. E eu vou explicar para vocês. Quanto mais próximo de consumar o crime, maior a pena. Consequentemente, menor a diminuição do crime tentado. Quanto mais longe de consumar o crime, menor a pena e, consequentemente, maior a diminuição do crime tentado. Exemplificando. Imaginemos que um casal vai num bar, aqueles bares de interior, em que o cidadão fica tomando cerveja aqui, num tapirizinho, e, se ele precisar ir no banheiro, ele vai numa estiva e lá atrás tem um banheirinho, que ele faz o xixi e já tem um buraco, já sai direto no rio o xixi dele. Muito bem. E eles levaram, então, esse casal levou uma criança, uma filha deles. E essa criança, então, resolve ir no banheiro fazer xixi. E, ao caminhar para o banheiro, depara-se com um pedófilo, um tarado. Está só esperando aquela criança entrar no banheiro para atacá-la. Aquela criança entra no banheiro e ele ataca a criança. Quando ele segura a criança, um guarda que estava assistindo tudo, primeira hipótese, prende-o. Preste bem atenção. Na segunda hipótese, a criança está entrando no banheiro, o pedófilo ataca aquela criança, tira a sua roupa, tira a roupa da criança. Quando está deitado em cima da criança, prestes a consumar o estupro, o policial prende o pedófilo. Pergunta-se, em qual das duas hipóteses ele chegou mais próximo de consumar o crime? A segunda hipótese. Então, nessa segunda hipótese, como ele chegou mais próximo, houve um estupro tentado. Então, eu vou usar uma diminuição menor para que a pena do estupro seja maior. Na primeira hipótese, em que ele ficou longe de consumar o crime, não deu tempo nem de ele tirar a roupa da criança dele, ele vai ter uma diminuição maior para que a pena do estupro tentado seja menor. Deu para entender isso? Quanto mais próximo de consumar o crime, menor a diminuição, maior a pena. Quando mais longe de consumar o crime, maior a diminuição e, consequentemente, menor a pena. O homicídio se consuma com a morte do agente. O homicídio se consuma com a morte do agente. A lesão corporal se consuma com a ofensa à integridade física. E o estupro se consuma com a prática da conjunção carnal ou do ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Ou seja, uma tentativa de homicídio pode terminar não ser consumada, mas a lesão corporal se consuma. Sim. Aí como é que tu vai saber se é tentativa de homicídio ou lesão corporal? Intenção do agente. Se a intenção do agente era matar e ele deu o tiro e a pessoa só se lesionou e não morreu, e o tiro foi numa região vital, eu tenho uma tentativa de homicídio. Se a tentativa, na verdade, era de lesionar e ele lesionou, houve uma lesão corporal consumada. Bom, então entenderam o crime tentado. Vamos falar agora do crime falho. O crime falho ocorre quando a tentativa... É quando ocorre o que nós chamamos de tentativa perfeita ou acabada. Quando o agente esgota os meios de execução, em meios de execução, todo o seu potencial ofensivo, mas o resultado não ocorre. Bom, suponhamos que nós tenhamos um revólver normal, tem um tambor, ele tem quantas? Seis balas? O tambor tem... Seis projetas. Seis projetas, né? Depende da arma. Mas vamos pegar um de seis projetas. Ele pega aqueles seis projetas e dispara os seis tiros contra a pessoa. Pá, 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 pá. Se ele esgotou toda a sua potencialidade ofensiva, eu diria que houve um crime falho. Tá? Por quê? Ele tentou praticar aquela conduta e não conseguiu, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aí, um crime tentado. Agora, se chama crime falho porque ele esgotou toda a sua potencialidade ofensiva. Ele deu seis tiros. Se ele tivesse dado apenas um tiro, ele não teria esgotado a potencialidade ofensiva e, consequentemente, não poderia ser classificado de crime falho. Crime doloso. Crime doloso. O crime, se ele não esgota a potencialidade ofensiva, não há crime falho. Para que eu diga que houve um crime falho, ele tem que esgotar toda a sua potencialidade ofensiva. Crime doloso. É quando a gente pratica o fato com a consciência do fato e a vontade de produzir o resultado. Então, eu tenho que ter a consciência do fato e a vontade de produzir o resultado. A consciência do fato não se trata de um inimputável, não se trata de um louco, não se trata de um menor de 18 anos, não se trata de um silvícula, não se trata de um surdo-mudo que não puder expressar a sua vontade. A pessoa está consciente do que está fazendo, consciente da ilicitude da sua conduta e tem a vontade de produzir o resultado. Para você saber qual é o crime, você tem que perguntar qual é a vontade. Se a vontade é de matar, homicídio. Se a vontade é de lesionar, lesão corporal. Se a vontade é de estuprar, estupro. Tudo é a vontade. Teoria finalista da ação. Muito bem. Então, A quer se apropriar de um bem pertencente à administração pública. Peculato. Quando ele, consciente de que ele está pegando aquele bem que pertence ao Tribunal Regional Eleitoral e vai se apropriar daquele computador, ele está praticando uma conduta dolosa. Não é uma conduta culposa. Porque a conduta culposa ou crime culposo é quando a gente deu causa ao resultado por negligência, imprudência e imperícia. Demos como exemplo aqui o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Veja, um cidadão que dirige um carro acima do limite da velocidade permitida pela via, num dia chuvoso, com o carro com problema nos freios, porque ele não fez a revisão, não trocou os freios, a lona de freios, e que também não sabe dirigir corretamente o carro, passa uma velhinha na faixa de pedestre, ele não consegue frear e atropela e mata essa velhinha, ele vai responder por homicídio culposo. Negligência no fato de ele estar dirigindo sem freio, imprudência pelo fato de ele estar dirigindo acima da velocidade permitida, e imperícia por ele não saber dirigir o carro, né? Evidentemente, que naquela situação em que ele, mesmo não tendo a intenção, assumir o risco de produzir o resultado, não será homicídio culposo, será homicídio doloso. Como no exemplo do cidadão que bebeu seis garrafas de vinho e, em altíssima velocidade, atropela e mata uma pessoa. Ou, naquele caso que nós vimos, da policial rodoviária, que foi atropelada por uma pessoa que dirigia, embriagada, um veículo em altíssima velocidade. Bom, nesse caso, se aceita a tese do dolo eventual. Embora ele não tenha o dolo direto, ele assumiu o risco de produzir o resultado. Diga. Por que, quando todos os crimes ou essas tentativas, o advogado, lógico, né, ele está com papel verde, mas ele sempre puxa um pouco o posto, porque é uma pessoa que faz, se embriaga, pega o crime de trânsito... É, na verdade, os crimes de trânsito, para se comprovar que a pessoa praticou um crime doloso, é muito difícil. Porque a diferença entre o dolo e a culpa, ela é ínfima. Nós vamos ver mais essa diferença quando nós falarmos de tipicidade. Na aula de tipicidade, a gente vai ver mais a questão da diferença entre o dolo e a culpa, que é uma diferença muito pequena entre a culpa consciente e o dolo. Então, claro que os advogados de defesa têm que tentar enveredar pela culpa, com o homicídio e não pelo dolo. Porque se eles conseguirem condenar pelo homicídio culposo, com certeza a pena vai cair e muito. Ao passo que se ele for condenado por um homicídio doloso, a pena vai ser grande. Crime instantâneo. É aquele que, uma vez consumado, está encerrado. A consumação não se prolonga. E são a maioria dos crimes. Então, eu tenho homicídio, eu tenho lesão, eu tenho dano, eu tenho estelionato, eu tenho furto. São crimes instantâneos em que a consumação não se prolonga. Mas nós já tivemos oportunidade de falar de crimes instantâneos de efeitos permanentes. E dos crimes permanentes. Primeiro, vamos falar dos crimes instantâneos de efeitos permanentes. Ocorre quando, consumada a infração, em dado momento, a consumação se dá. Os efeitos permanecem independentemente da vontade do sujeito ativo. É o caso da bigamia. Ora, na hora em que o cidadão casa-se com uma mulher, dizendo que é solteiro e ele já é casado com a primeira mulher, na hora em que ela dá o sim para ele, ele está, ou ele dá o sim para ela, ele está consumando a bigamia. Mas a bigamia é um crime instantâneo de efeitos permanentes. O efeito dela permanece. O que significa isso? Aquela pessoa que praticou a bigamia, o efeito permanece. Se a polícia descobrir que ele é casado pela primeira vez, e foi casado a segunda vez, ele vai ser preso em flagrante delito. A mesma coisa acontece quando eu tenho o crime permanente, que nós já tivemos a oportunidade de falar aqui para vocês várias vezes, em que a consumação se prolonga no tempo. É um exemplo do sequestro cárcere privado, do rapto, o rapto para fins sexuais, hoje o sequestro qualificado para fins libidinosos, para fins libidinosos, a extorsão mediante sequestro, que é aquele caso que nós contamos do cidadão que sai no seu carro e os malas sequestram ele, levam ele para o cativeiro, ligam para a mulher, olha, nós queremos um milhão de dólares para liberar o teu marido, e ela fica naquela dúvida, será que eu pago, será que eu não pago? Enfim, brincadeira, ela vai pagar porque ela gosta dele. Mas enfim, nesse caso, na hora que ele ligou e consumou o crime, com a ligação, pedindo o resgate. Todavia, enquanto o marido estiver sendo preso em cativeiro, o sequestro está prolongando a sua consumação. Então, significa dizer que quando a polícia prender os sequestradores lá, a hora que eles prenderem, eles vão estar em flagrante delito. pode passar um mês, dois, três, seis meses, um ano, na hora que prender, vai estar em flagrante delito. Diga lá, Valente. A vizinha minha... Foi sequestrada, sua vizinha. Tem um filho dela trabalhando em Barca Arena, com os malas ligados para ela. Sim. Isso não é situação mediante sequestro. Se a pessoa ligar para a outra, não tendo sequestrado, não é situação mediante sequestro. A situação mediante sequestro, pressupõe que você tenha a pessoa em cativeiro, que você liga pedindo resgate. Quando há uma simulação, há a extorsão. Tá? A extorsão. Isso aí é extorsão. Não extorsão mediante sequestro. Tá? Outra coisa que eu quero explicar para vocês é em relação ao rapto. Como eu disse, o rapto não existe mais. Hoje existe o sequestro qualificado para fins libidinosos. O que é isso? Era o que acontecia, gente, quando os portugueses chegaram no Brasil. Os portugueses faziam uma viagem de três, quatro meses no mar. E quando chegavam aqui, chegavam, como diz o caboclo, na pedra. Viu aquelas índias peladas? sequestravam as índias para a prática de atos libidinosos. Não é isso? Isso acontece muito em algumas comarcas do interior, aqui do Pará, por exemplo. Em que a jovenzinha vai para a festa, o rapazinho se interessa por ela, e os dois fogem, sequestram ela para fins sexuais. Esse sequestro para fins sexuais também é um crime permanente. Enquanto ela estiver sendo mantida pelo rapaz, supostamente em cativeiro, ele pode ser preso em flagrante delito. Está certo? Bom, vamos para o crime continuado. Também tivemos oportunidade de já falar sobre o crime continuado. Mas a história é o seguinte, o professor Franklin fala, 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 você faz, faz, faz o exercício, pela repetição você acaba, mesmo que você não queira, aprendendo o direito penal. Então vamos lá. De crime continuado, é quando o agente, mediante mais de uma ação ou missão, pratica dois ou mais crimes. da mesma espécie, e pelas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, e outras semelhantes, devem os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro. Então nós demos o exemplo da caixa do supermercado, líder, não estou fazendo a propaganda, mas vamos lá. Supermercado líder, que todo dia tira cinquentinha, porque hoje dez contos já não é mais nada, tira uma oncinha do caixa. Beleza? Então ela tira hoje uma oncinha, tira uma oncinha amanhã, vai tirando, passa o mês todo tirando a oncinha. No final do mês ela está com uma verdadeira selva de onças. brincadeiras à parte, ela cometeu tecnicamente um crime continuado. Por quê? Mesmo a circunstância de tempo, no horário de expediente, lugar, no supermercado líder, modo de execução, ela tem a chave do caixa, ela abre o caixa e tira o dinheiro. Nessa situação, o que nós gostaríamos de acrescentar como explicação, é a pena do crime continuado. Vamos lá. Assim como eu botei a pena da tentativa, eu vou dar aqui, pena do crime continuado. Olha só, valentes, valentões e valentinhas, preste atenção. Aplica-se a pena de um só dos crimes com aumento de um sexto a dois terços. Tá? Vamos lá. Primeiro, ela como praticou um furto, nós temos que analisar o seguinte, é um furto simples, pena de um a quatro anos e multa, ou é um furto qualificado, pena de dois a oito e multa. É um furto qualificado pelo abuso de confiança. Ela se aproveitou da confiança que lhe foi depositada e tira todo dia um determinado valor do caixa. Muito bem. Se a pena é de um a oito, suponhamos que eu tivesse seis anos de pena. Seis anos. Esses seis anos, eu tenho que aplicar um só dos crimes, imaginemos que ela pegou seis anos, foram vários furtos em crime continuado, ela pega seis anos para cada um dos furtos, mas eu pego só um dos furtos e aumento a pena de um sexto até a metade, ó. Um sexto de seis é um. Então, seis mais um e ela teria uma pena de sete anos. Professor Franklin, mas ela praticou vários furtos. Sim, mas por ser pena de crime continuado, eu pego uma só, um só dos crimes, uma só, um só dos crimes e aumento um sexto a dois terços. Mais uma pergunta. Professor Franklin, como é que eu vou saber se eu, como juiz, vou aplicar um sexto ou dois terços? como é? Simples. Você vai analisar as circunstâncias judiciais. Se a circunstância for favorável, culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade do agente, eu vou aplicar o menor aumento. Se as circunstâncias forem desfavoráveis, eu vou aplicar o maior aumento. Outra perguntinha sobre a questão do crime continuado. Tá, professor, mas o senhor está falando de concurso de crime continuado. Se fosse concurso material, ora, se eu tivesse vários homicídios, o cara chega aqui e dá um tiro, pá, 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 eu não posso ter um concurso de crime continuado no homicídio. É o que ensina a doutrina e a jurisprudência. Mas vocês veem, melhores detalhes sobre isso na aula de crimes, concurso de crimes. Tá? Mas simplificando, eu teria aí, gente, quatro homicídios. Se ele pegou 20 anos para cada homicídio, eu teria 20, mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80. Teria uma pena de 80 anos de cadeia. Porque não é concurso de crime continuado, é concurso material. Então, no concurso material, eu somo as penas. No concurso de crime continuado, eu pego uma só das penas e aumento de um sexto a dois terços, conforme as circunstâncias judiciais. Tá? Alright, alright. se um indivíduo praticar um ato ilícito, se um indivíduo praticar um ato ilícito, não criminoso? Criminoso. Depende da situação. Por quê? Por um crime ser continuado, eu logo te antecipo que não pode ser um crime, não pode ser, por exemplo, um crime de homicídio, não existe continuidade de crimes contra a vida, não existe crime continuado de crimes contra a dignidade sexual, não posso dizer que o estupro de uma pessoa é a continuidade delitiva do outro estupro. Eu não posso dizer que crime contra a honra são os mesmos, é a continuidade delitiva da outra calúnia, da outra difamação. Então, uma coisa aprendam logo, isso a gente vê mais aprofundadamente na aula de concurso de crimes, que quando se tratar de bens personalíssimos, não haverá continuidade delitiva, o crime continuado. O crime continuado, ele não se aplica a crimes, a bens personalíssimos, como a vida, como a dignidade sexual, como a honra, etc. Agora, a doutrina e a jurisprudência aceitam crimes continuados contra o patrimônio. Então, eu posso ter furto continuado, roubo continuado, posso ter um estelionato continuado, mas, a gente tem que analisar com calma, porque não é todo crime que aceita a regra do crime continuado. Tá? O crime continuado, ele não se aplica quando a ofensa foi contra um bem personalíssimo, como a vida, como a dignidade sexual, como a honra. Não podemos considerar, isso não sou eu que digo, é o professor Damásio, que um homicídio seja a continuação do outro, um estupro seja a continuação do outro. Tá? Eu não posso admitir isso. Posso admitir o crime continuado, por exemplo, nos crimes contra o patrimônio, mas não nos crimes personalíssimos, como o crime contra a vida, como o crime contra a dignidade sexual, etc. Bom, crime de ensaio ou de experiência. humm, esse eu não falei, esse é novo, esse eu não falei, mas estamos aqui para falar tudo, tudo que você queria saber de classificação de crimes e nunca teve coragem de perguntar. Então, o crime de ensaio ou de experiência é aquele que só ocorre pela atuação de um agente provocador que instiga ou induz alguém a cometer a infração. Professor, eu não entendi nada, o senhor pode explicar? Vamos lá. Gente, embora não seja o momento oportuno de eu falar isso para vocês, que isso vai continuar a nossa aula de crimes de classificação doutrinada dos crimes, mas eu vou logo dar um conceito aqui do flagrante esperado e do flagrante provocado. Flagrante esperado é quando a polícia, através dos meios de investigação, ela fez, por exemplo, uma escuta, ela tem aí os agentes dela, pela lei das organizações de combate a organizações criminosas, você pode ter um agente infiltrado, você pode ter uma interceptação telefônica, você pode, enfim, ter um mecanismo de prova que saiba que naquele dia, naquela hora, vai chegar um carregamento grande de drogas e a polícia então se prepara e na hora que a droga chega, ela dá a famosa batida policial e prende todas aquelas pessoas envolvidas no tráfico de drogas. Isso é o que nós chamamos de flagrante esperado, a polícia não provocou, não instigou a prática do crime. Agora, se a polícia instiga ou induz alguém a cometer crime, por exemplo, eu chego como policial para um cidadão e diz, rapaz, me oferece droga aí? Não, mas eu não tenho, mas arranja lá. Aí o cara vai lá, arranja a droga e eu pego e agora você está preso por tráfico de drogas. O Supremo Tribunal Federal, na sua súmula 145, diz que não pode haver consumação quando houve instigação para a prática do crime. Então, se o agente policial instigar na prática do crime, esse crime não será considerado, o flagrante não será mantido, será relaxado, porque aí se considera que não há crime e se considera que, por consequência, o flagrante é ilegal. Beleza? Vamos lá. O STF entende que não pode haver instigação, que a polícia não pode provocar a prática do crime, porque aí não haverá crime e o flagrante será considerado ilegal. Diga. qualquer pessoa que instigar a prática do crime.